Rio de Janeiro, século XIX, brilhava no céu fluminense uma nova estrela. Aurélia Camargo, mulher rica e famosa, proclamada rainha dos salões, tornou-se deusa dos bailes e musa dos poetas. Uma história de ganância, poder e vingança. A Aurélia, criada numa família simples, era uma moça educada, meiga e apaixonada por Fernando Seixas. No tempo em que o casamento era um negócio. Senhor Seixas, vim te fazer uma proposta. Um dote de 30 contos de réis para se casar com Adelaide, minha filha. Eu, Lourenço Camargo, declaro a Aurélia Camargo na minha legítima neta, como a única e universal herdeira de todos os meus bens. Tio Lemos, tenho-lhe uma missão muito importante. Encontre Fernando Seixas e ofereça um dote para que se case comigo. Mas mantenha incógnita a minha identidade. É a minha felicidade que irei comprar. Irrecusável, são 100 contos de réis. 100 contos de réis? Mas quem é a noiva? Trata-se de uma moça sofrivelmente rica. Bonitota, a quem a família deseja casar o quanto antes. E então eu aceito a proposta. Nesta noite, gostaria de anunciar o meu casamento com o senhor Fernando Seixas. Entremos na realidade, por mais triste que ela seja. E resigne-se cada um ao que é. Eu, uma mulher traída. E o senhor, um homem vendido. A inocência de um amor, transformado pela traição em rancor e sofrimento. Senhora, obra-prima de José de Alencar. Um dos maiores nomes do romantismo brasileiro na biblioteca da sua escola. Um dos maiores nomes do romantismo brasileiro na biblioteca da sua escola.